Salve Maria Imaculada, paz e bem! Vamos neste vídeo conhecer o santo de hoje, deste dia 1º de setembro, Santo Egídio Abade. Não se sabe ao certo quando viveu, alguns historiadores acham que viveu no século VI e era contemporâneo de São Cesário de Ardes. Outros, porém, situam-no no século VIII. A sua vida foi escrita no século X. Segundo, a tradição egídio vivia num bosque longe da convivência humana. Era alimentado por uma corça que Deus lhe enviara. A corça lhe fornecia leite diariamente. Um dia, entretanto, perseguida pelo rei que caçava na região, a corça procurou refúgio junto ao santo Eremita. No afã da perseguição, o rei não havia percebido a presença do santo Egídio, que acabou sendo ferido no lugar do pobre animal perseguido. Em reparação do infeliz acidente, o rei tornou-se amigo do piedoso Anacoreta, doando-lhe aquele sítio. Surgiu ali uma grande abadia e prosperou uma ativa comunidade de monges, dos quais santo Egídio se tornou abade. Foi e continua sendo muito cultuado na França e na Holanda. É invocado contra a convulsão da febre, contra o medo e a loucura. Vamos pedir hoje a proteção e a intercessão deste santo abade e santo Egídio. Rezando Deus nosso Pai, Jesus, vosso Filho, é o caminho, a verdade e a vida. Nele e por ele foi nos dada a graça de vos conhecer, e em virtude de seu Espírito a nós enviado, somos atraídos para vós, ó Deus, de ternura e de bondade. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face amiga, e dai-nos força e confiança para seguirmos o caminho de Jesus. Tornai-nos verdadeiros e abri os nossos corações à novidade da vossa mensagem, da sua palavra. Dai-nos, Senhor, discernimento, para que não nos deixemos levar pelas mentiras com aparência de verdades. Que a verdade seja a nossa contínua busca, e na transitoriedade das coisas busquemos o vosso rosto de Pai, cujo amor perdura para sempre. Em Jesus ressuscitado que vive para sempre, também nós um dia sejamos ressuscitados de todos os nossos medos e de todas as nossas misérias e opressões que pesam sobre os nossos ombros. Amém. Santo Egídio, Abade, rogai por nós. E se você gostou deste vídeo, deixe aí um joinha, um like, um comentário, e se inscreva aqui em nosso canal Parábolas de Fé. Isso ajuda em muito o canal, este vídeo, aparecer para mais pessoas, e a evangelizarmos mais corações. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Obrigado.